Cristo Redentor de Pouso Alegre é reaberto ao público. A reinauguração aconteceu na manhã desta quinta-feira, após revitalização do ponto turístico. A obra durou 60 dias e foi contratada pela empresa farmacêutica CIMED em parceria com a Prefeitura. Ele é o terceiro maior Cristo do Brasil, com 33 metros de altura e a cerca de 1.200 metros de altitude, no Morro do Cristo. Eu acho que esse monumento aqui é um ponto histórico, não só da nossa cidade, como do sul de Minas. E poder revitalizar agora ele para a população é muito legal. Foi intenso, foi um trabalho de 60 dias, a gente iniciou as negociações em outubro e aí tivemos autorização tanto da Câmara como da Prefeitura. E a partir daí contratamos uma empresa, uma empresa local e ela revitalizou o nosso Cristo. Não foi só, na verdade, o monumento, foi todo o espaço? Foi todo o espaço, revitalizamos principalmente os muros também agora, que estava bem destruído e ficou muito bonito. A ideia da revitalização surgiu durante um voo sobre o Cristo, conta o empresário. A gente já vinha para Pousa Lague, passava por cima, mas passava normalmente para lá, né? Aí um dia no final, era no início da noite, na hora que eu decolei, eu vi que o Cristo estava iluminado. E naquele momento eu falei para o piloto, vamos sobrevoar o Cristo para a gente conhecer o Cristo. Eu não tinha vindo presencialmente no Cristo. E na hora que eu passei e eu vi o estado do Cristo, aquilo me sensibilizou no momento. Aí eu falei, por que não dar isso para a cidade de Pousa Lague e para a região? E hoje, poder estar aqui hoje, vendo esse Cristo do jeito que ele está, é um orgulho gigante. Restaura o total? Assim foi a obra atual no monumento inaugurado no ano 2000. Partes quebradas, trincas e rachaduras agora não são mais vistas. A manutenção do Cristo ainda não tinha sido feita pela prefeitura, devido a outras prioridades no município, diz o prefeito. Estava nos planos, mas nós tínhamos situações prioritárias, atender vários bairros que ficaram muitos anos abandonados, mas já estava nos planos da prefeitura chegar aqui. Mas como nós temos grandes parceiros, isso aconteceu mais depressa e a gente só tem aqui que agradecer. Em 2022, a prefeitura pretende fazer um estudo para a parceria público-privada no local. O objetivo é ver se há interesse de empresas criarem e administrarem estruturas de apoio. Nós já estamos avaliando a possibilidade de fazer uma concessão aqui para que se monte restaurante, lanchonete, uma estrutura aqui. Nós estamos procurando primeiro saber se há interessados em vir participar dessa licitação e se houver, com certeza, nós estaremos aí abrindo a concessão para que isso aqui se torne de fato um ponto procurado, não só pelos povos alegres, mas todos aqueles que vêm visitar a nossa cidade. Essa pesquisa deve ser feita já no próximo ano? Com certeza, já para o próximo ano nós vamos avaliar qual modalidade nós faremos, mas para o próximo ano nós já vamos dar start no processo excitatório. O espaço estava esquecido. Há três anos, um grupo de caminhada e ciclismo resolveu ajudar com a manutenção e limpeza, conta o coordenador do grupo, Hirumi Matsumoto. E todo mundo reclamava que devia se fazer alguma coisa. Então eu reuni um grupo de amigos e falei, vocês estão insatisfeitos? Estamos. Então, sábado que vem, vamos fazer essa manutenção? Eu arrumo a roçadeira, arrumo a lata de tinta, e aí começamos esse movimento e esse movimento não para. Mesmo após essa revitalização, vai precisar de uma manutenção e nós vamos continuar aqui. Dando essa manutenção, sempre estaremos aqui. Semanalmente nós retiramos o lixo daqui, recolhemos e retiramos. Para mim, na minha opinião, é a vista mais bela de Pouso Alegre, né? Então vamos continuar mantendo essa manutenção aqui. Peregrinações na Sexta-feira da Paixão reuniam até duas mil pessoas que seguiam a pé da paróquia São João Batista ao Cristo, o que parou apenas na pandemia. O paroco, que também costuma rezar no local, espera voltar a fazer as peregrinações. Desde que eu cheguei, já havia um histórico de participação. As últimas que, antes da pandemia, que eu acompanhei, foi a média de mil e quinhentas, duas mil pessoas, né? Na Sexta-feira da Paixão. Eu, particularmente, venho todo o último dia do ano. Então, nesse dia 31 de madrugadinha, eu venho aqui rezar, agradecer ao ano que passou. Você vem também a pé? A pé. Imagens que lembram passagens bíblicas foram renovadas nos muros que rodeiam o monumento. Fiquei encantado, porque aí deu uma maior visibilidade. A gente tem como contar essas histórias para o pessoal, né? Para quem vem visualizando melhor essa passagem bíblica. Então, viver na mesma espiritualidade. Fiquei encantado, parabenizo todos os envolvidos. O monumento está a 12 quilômetros de distância do centro da cidade. O acesso é pelo bairro São João. A maior parte do trecho é por estrada de terra, em partes calçadas, mas toda dentro de área de Mata Atlântica. A região está numa área de preservação ambiental. Ao chegar ao topo, é possível ver do Mirante a cidade de Pouso Alegre. Na subida até o Cristo, encontramos ciclistas. E na abertura ao público, um deles falou sobre a importância da reinauguração. E vim aqui hoje para estudiar a reinauguração do Cristo Redentor, que foi um presente da CIMED para a cidade. Um ótimo presente também para nós ciclistas, pois é um dos pontos mais visitados da cidade aqui por nós ciclistas. Uma serra bem gostosa de 7 quilômetros de subida. E que no final tem essa vista, esse prazer dessa vista maravilhosa aqui em cima. Quanto tempo mais ou menos você demora para subir de bicicleta até aqui? Já cheguei a subir em 27 minutos na época, que era mais treinado, 17 anos. Agora hoje eu gastei 33 minutos para subir. O ponto de referência é o Jardim Redentor até aqui em cima. Quero convidar todos, venham para Pouso Alegre, venham conhecer o nosso Cristo, mas não deixem de cuidar dele. É muito importante a gente manter esse patrimônio aqui, nessas maravilhosas condições que foi entregue pela CIMED.